Eu sei que na vida nada é em vão Isso é Juquilex, vacilão Essa é a nova dança que já tá contagiando Tá vindo de Luanda, é pegada de africano Quem dançou lepo, lepo de segunda a segunda Agora a moda é, manda ver se pinabunda Essa é a nova moda, as meninas ficam malucas Esse é o novo sucesso, então não se intimida Então levanta o copo e confonta as amigas Porque a festa é nossa e as minas vão à loucura Que a moda agora é, manda ver se pinabunda Essa é a nova moda, as meninas ficam malucas Essa é a nova moda, as meninas ficam malucas Essa é a nova dança que já tá contagiando Tá vindo de Luanda, é pegada de africano Quem dançou lepo, lepo de segunda a segunda Agora a moda é, manda ver se pinabunda Empinabunda, empinabunda, empinibina, empinabunda Empinabunda, empinabunda, empinibina, empinabunda Empina, empina, empinabunda Essa é a nova moda, as meninas ficam malucas Esse é o novo sucesso, então não se intimida Então levanta o copo e confonta as amigas Porque a festa é nossa e as minas vão à loucura Que a moda agora é, manda ver se pinabunda Empinabunda, empinabunda, empinibina, empinabunda Essa é a nova moda, as meninas ficam malucas Essa é a nova moda, as meninas ficam malucas Sabe de nada, inocente